São os três nomes. E errão, errão, né, Bola? Errão? É, porque tem o zéu da merda que são os cursos. Os cuzão, os cuzão. Não, o zéu da merda pra mim. As falhas, a falha nossa. As falhas nossas. Ah, erro dele. Erro. Sim, sim, sim. Tem o... Como é que é o nome dele, o coroa lá que tá nesse ninho lá? William Wack. William Wack. William Wack. O homem que não sorri. Como chamam? Seis de ônibus, gente boa pra caralho. Ô, Tramontina. Tramontina, gente feliz. Carlos Tramontina. Seis de ônibus. Maratonista. Seis de ônibus. Seis de ônibus. O maratonista, é. O coroa é assim, o... Como é que é o nome dele? O Wack. O Wack. E aí, Wack? O Wack é... Zéu da merda. Zéu da merda. É um clássico. É que lá foi tenso. E seis de ônibus. Você já deu assim de errar e ficar vendidão lá, assim, porque é foda, velho. É. É osso, hein? Freadico. Freadico. Bola mandou um freadico. Freadico? Freadico. É. A moto tem freadico. Eu já fiz muito perrengue na TV, né? Agora um erro brabo, bruto, assim. A medida que fazia. Não um que tenha sido tão... Que tenha ganhado Repersão Nacional, o que eu lembro de cara, não. Eu lembro de, sei lá... Uma confusãozinha. É. Eu lembro de passar perrengue, sabe? Ter pecai isso aí toda hora, né? Nossa. De ficar vendido. Nossa. Assim, teve um cara, por exemplo... Isso é uma desgraça. Eu tava no jornal hoje já. O Luiz Fernando Ávila era o editor-chefe lá. Quando acaba o jornal, você tá de plantão, né? Então, significa o seguinte. Se der algum BO e tiver a vinhetinha do plantão da rede, você é que entra. O Brasil tem que ter com programação, o que for. Então, é um período que você sempre tá ali meio tenso, né? É difícil acontecer, mas vai que acontece. Beleza. Eu tava lá tranquilo, não sei o que, no computador. Tinha acabado o jornal. Acho que tinha acabado o jornal ou era pouco antes. Mas acho que tinha acabado. E aí o Ávila fala... Vai lá, vai lá pra bancada, gente. Vai entrar com o plantão. Vai entrar com o plantão. Mas o que que vai falar? Não, não, não. Você senta na bancada, só chama a Sardinha em Brasília. Aí ela vai dar a notícia. Tá, mas o que que é? Não, não, vai lá. Eu tô correndo pro switcher. Sem você saber mesmo. Aí eu falei, cara. É sempre nessas horas que cai TP, que cai o link, que a pessoa não responde. Aí eu vou ficar eu, depois de uma vinhetinha de plantão, falando o quê? Sem ter a menor ideia do que ela ia falar. Nossa. Aí eu, beleza, né? Rezando pra não dar problema. Não sei o que aí. Pã, 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 pã. Meu Deus do Lá. Não temos agora informatório. TP nada. TP nada. Não, só a mensagem. Chama a Sardinha em Brasília. Acabou. Não tinha mais nada. Aí eu... A gente interrompe a programação nesse momento pra trazer uma notícia de última hora. Vamos ao vivo com a repórter Andréa Sardinha. Em Brasília, ela tem todas as informações. Sardinha é com você. Sala, alguma coisa assim. E aí ela dá uma notícia que era ligado a um exame, algum problema urológico do Michel Temer na época, que teve que internar, não sei o quê. Nossa, que... Aí o Dima, aí tá uma loucura de entrar com um plantão, entendeu? Aí voltou, não sei, a gente volta com qualquer informação e acaba. Aí acabou, falei, cara, a gente deu um plantão pra falar do pinto do Temer, é isso mesmo? Você tá de brincadeira. Foi isso mesmo. Foi meu primeiro plantão em rede. Caralho. Foi pra falar do problema urológico do presidente Michel Temer. Pô, bimba, bimba mole. Eu não sei se o pessoal ali da direção achou que tinha um risco de vida, sabe? Porque foi internado e tal, e aí explicou qual era o motivo da internação, porque já era um senhor de idade. Enfim, eu também. Fica no Temer. Operou a fimose. Então foram dois problemas. Um que eu entrei no ar sem saber do que ia falar. E dois depois que eu sabia. O Aernia. O Aernia, é. Então, cara, é um negócio que... Caralho. O Papai Noel chegou em julho. Um tanto constrangedor. Constrangedor pra caralho. Porra, cara, que merda essa aí, hein? Pra dar o plantão da piroca do Temer, pô. Pelo amor de Deus. Pô, tu esperou. Mas também você pode se gabar por causa disso, irmão. E a única pessoa que deu o plantão da piroca do Temer fui eu, cara. Porra. Vão se fuder. Mandaram uma bazuca pra matar uma borboleta. É, exatamente. Caralho. Que decidiram entrar com aquele plantão. Plantão flopadaço. Caralho, velho. Então, essas histórias que eu acho que são legais, né? Tipo... Esses micos aí, né? Porque a televisão mora na em Bolsonaro do Brasil. Essas histórias são muito boas de bastidor. E você sabe, cara, que no jornalismo, quanto maior o calibre da bancada, menor a autonomia que você tem e menor o espaço de liberdade, criação e menor o preparo que você precisa ter, a não ser o preparo pra aguentar a pressão de estar falando pra 5, 10, 15, 20 milhões de pessoas. Beleza, lógico. Você dá uma gaguejada no nacional. Puta, repercussão de seguinte em tudo que é lugar. Você faz alguma merda lá no canal fechado. Você faz o que quer, ninguém tá nem aí. A direção não vê, tá preocupado com outras coisas. Mas é, muitas vezes, ou no local ou no jornal de TV fechada, que é a sua maior escola. Então, eu, quando tava no jornal hoje, ou quando fiz férias do Bono, no Jornal Nacional e tal, cara, foram os períodos que eu menos trabalhei. Porque chegava tudo pronto, escrito, texto de política então, revisado pela máxima instância lá, você só lê, reza pra você não gaguejar na hora, porque senão depois vai que dá algum problema e tal. Enquanto isso, na Globo News, aconteciam coisas como a cobertura das eleições do Trump versus a Hillary, que me chamaram pra cobrir, teoricamente era uma cobertura de duas horas, a gente ia começar umas 9h30 até umas 11h30 da noite. Acabou. Aquele espelho, né, você fala, ah não, vou chegar lá, vai tá tudo redondinho o espelho. Vou seguir direitinho, é. É, vai ter reportagem, arte, gráficos e tal. Cheguei lá, tinha espelho pra uma hora, e a gente ficou no ar até o Trump reconhecer a derrota. Duas. Nossa. A vitória. A vitória, a vitória, né, no caso da Hillary, exatamente. Reconhecer a vitória, a Hillary reconhecer a derrota. Foi tipo 6h da manhã. Sem sair do... Nem fudendo. Às 9h30 da noite até as 6h da manhã, virado, sem break, sempre o banheiro, sempre comer nada. Entendeu? E sem espelho. Nossa. Sem ter o que falar. É, então. São 8h no ar, sei lá. Na boa. Com um espelho de uma hora. Tem que ganhar a cast, e vai. Ticka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka-dicka Obrigado.